Relaxa depois, qualquer coisa Vou arrumar o vídeo, não vou deixar que eu vejo Já tá rodando Mas quem pensou que ela tava E fez ir lá em casa Só porque o namorado Deixou com ela E ela só pensava em chorar Por pecado consertar A partir desse momento A cena é toda dela E quando eu te der teu alívio Mandeira de carteria E tudo que ela faz Me vejo a vida Tão sobeira, mas não sozinha Não vai ser mais boa assim Mandeira do seu coração Não entra mais e grita Perguntei-se que não te quer Que vagacinho tu é Mentira, foi feita na mentira certa E não abre o olho, moleque Pesando o cara te quer E quando tu possa Deixa lá de tocar, né? Mas ela é toda atora Ela é toda atora Toda top, toda linda Ela é de solta E quer mais que você se escuta Ela é toda atora Fora a busca Agora que ela tá em conta Ela é toda atora Ela é de solta Toda top, toda linda Ela é de solta E quer mais que você se escuta Ela é toda atora Toda top, toda linda Ela é de solta Ela é de solta E quer mais que você se escuta